Diretamente é, restante lovefuck DJ GR, errar nunca tá? Se eu trombar os votar na madruga, cê sabe que é pu Que eu tô de mil e du, cabra que mostra a mão Chama atenção dessas chuca, maluco Ela tem chuca, pu, no pedaço Eu vou de Cavazak, ninja, cinza Só pela nos vermel, subo na neblina Na favela é só roncaria, Bking transa o pimpina Chamando atenção das mina que hoje paga a rajada Mas antes desmerecia, fia Faz favor, corre pro fim da fila Que o baratelo que o mundo gira Hoje nós tá roncaria, a favela tá na mídia Quem tava lá embaixo, hoje deu uma volta por cima Aham, aham, demos volta por cima, tá ligado né cachorro, chorro? Aquele modelo, e se trombar na madruga? Não tem outra, né? Se eu trombar os vota na madruga Cê sabe que é fuga Eu tô de mil e du, cabra que mostra a mão Chama atenção dessas chuca, maluco Ela quer jogar buta, no pedaço Se eu trombar os vota na madruga Cê sabe que é fuga Eu tô de mil e du, cabra que mostra a mão Chama atenção dessas chuca, maluco Ela quer jogar buta, no pedaço Hoje é peão de maluqueiro, eu já saquei os ovô Tem transalpica, arenaria, fica tuim Já me trajei naquele kit que é só bolô Já dei um salve nas cavalas pra me divertir Que hoje pode, hoje eu vou de la coxa e vou de jacaré no pote que é pra chavear Mas eu lembrei lá nas antigas, porra, olha quem diria Quem rolê tava de bote, hoje toca a nova GLA Se eu trombar os vota na madruga Cê sabe que é fuga Eu tô de mil e du, cabra que mostra a mão Chama atenção dessa chuca, maluco Ela quer jogar buta, no meu topedão Se eu trombar os vota na madruga Cê sabe que é fuga Eu tô de mil e du, cabra que mostra a mão Chama atenção dessa chuca, maluco Ela quer jogar buta, no meu topedão Diretamente, responde, love fuck Cabra que mostra, love fuck Chama atenção dessa chuca, maluco DJ GR, errado, catar Tá no meu topedão